A participação especial desse cachorro Peter Com a bolinha dele Aqui Traga aqui Aqui rapaz Mais uma vez ele aqui vai pegando a bolinha dele Olha Esse cara Agora Agora Tá indo aí esse rapaz Ligeiro Pegue agora de novo Tá vendo como é que ele é Esse é o Peter É aqui de Marcel Alagoas Com esse rapaz aí Olha aí Olha a bola aqui rapaz Aqui 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 Olha aqui 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 Olha ali 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 Olha aqui rapaz Aqui olha ali Ali Aqui Olha aqui Toma Toma Ali Toma Aqui rapaz Olha aqui Pegou Pegou Descansou É assim Descansou um pouquinho Vai já brincar mais Tem essa bolinha aqui dele Que ele gosta também Vamos ver se ele vai pegar Quando ele quer brincar com a bola Ele Ele escolhe a bola Tem dia que ele gosta de brincar com essa bola Tem dia que ele gosta de brincar Com essa outra bolinha aí Essa outra aqui que ele gosta também Não sei se ele vai pegar agora Agora Não vai pegar não Só quando ele tá mesmo afim E tem o lazer dele né Tem o osso Olha o osso Esse rapaz Ele quer brincar ele pega Olha o plano dele Ele quer brincar com a bola Que ele tá firmeiro Com a bolsa Olha agora Pegou Aqui Então Bora Bora Aqui Cadê a bola Peter Lá vai repare Agora Pronto Mais um capítulo Desse rapaz Peter